E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, essa é a minha gametag X Romaro Gamer, como de costume E é nóis, se quiser me adicionar aí, só mandar o convite E galera, também um salve aí pra todo mundo que me pede o GabrielMS20 Sérgio Pauly, Sérgio Pauly Jr Locarael29 Vainel, Vini3141 Kaique, Vinicius, Felipe Santos E João Victor e muitos outros aí, beleza? Então vamos ao assunto que interessa, galera Vocês aí que estão tentando pegar os seus jogos do 360 pelo Xbox One E não conseguem por causa de cartão de crédito E também, você que está tentando assinar EAX E fala que tem que ter um cartão internacional Fala que tem que ter um cartão de crédito Por quê? Eu vou explicar pra vocês O serviço EAX Ele só é possível ser assinado com cartão de crédito Ou com o gift card próprio da EAX Não tem como assinar de outra forma Não tem como você pegar um gift card e recarregar a sua conta Ou assinar pelo saldo da sua conta Microsoft Não tem como Só tem como com o cartão de crédito E com o cartão de crédito na sua conta Ele vai sair por R$60,00 por mês Se você comprar o código do EAX No mercado livre ele está assinando R$120,00 um ano Mesmo assim compensa É lógico que compensa Mas é muito melhor você pagar R$60,00 em um ano do que pagar R$120,00 Né não? Então galera, eu vou te dar a solução Pra vocês No caso, pra pegar os seus jogos do 360 Que você não consegue pegar por causa de cartão de crédito E também para assinar o seu EAX Beleza galera? Então o negócio é o seguinte Quando você vai tentar fazer um cartão Seja na Caixa, seja no Itaú, seja no Bradesco Qualquer coisa Você vai lá tentar fazer um cartão internacional Eles precisam aprovar o seu cartão Então é muito difícil Às vezes você conseguir fazer o seu cartão Você não tem comprovante de renda Não tem nada disso Então é muito difícil Às vezes muitas pessoas não tem o cartão justamente por causa disso Então galera, eu vou te dar a solução Pra esse tipo de caso Lembrando que isso aqui também só vai servir Pra quem é de maior de idade Se você é de menor Você não vai conseguir fazer esse cartão pré-pago É um cartão que não precisa de comprovante Não precisa de nome limpo Seu nome pode estar sujo Não precisa de nada disso O cartão Eu vou deixar esse vídeo na descrição Esse cara aqui eu já conheci ele há alguns tempos já Sobre importação Ele dá curso sobre importação Como você comprar coisas nos Estados Unidos Importar para o Brasil e tal Então ele trabalha muito com isso Negócio de importação E com cartão pré-pago E nesse vídeo aqui Ele está explicando como funciona o cartão pré-pago Porque eu não tinha certeza de todas as funções do cartão Então eu vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir o vídeo Assista esse vídeo aqui Que você vai entender como funciona esse cartão pré-pago E assim você vai ter a confiança de fazer o seu cartão E no próprio vídeo ele indica você fazer o cartão conta Conta super fácil Conta super é o nome do cartão Conta super A bandeira dele é Mastercard E ele é internacional O cartão ele é internacional Então dá pra você comprar Da EA Access Dá pra você comprar os seus jogos do 360 no Xbox One Que no Xbox One só é possível comprar jogos do 360 com o cartão de crédito Não é possível comprar com saldo também De saldo de conta de gift card Só é possível com o cartão de crédito Então galera Esse cartão aqui é um cartão internacional Não precisa de muita coisa pra fazer com ele Quero cadastrar minha conta super Conta super Vamos clicar aqui que eu vou mostrar pra vocês os dados Você vai colocar o seu CPF Um número de e-mail Data de nascimento País de nascimento que é o Brasil Telefone celular Telefone comercial Caso você tenha ele O ramal caso você use também Documento de identidade Nome completo Lógico, seu nome completo Confirme seu e-mail O nome da sua mãe O seu sexo Telefone residencial Caso tenha também E não ligaremos E nem divulgaremos seus telefones Órgão do emissor Acho que isso aqui não precisa também Você vai colocar aqui E depois vai colocar continuar Feito isso Você vai fazer um cadastro Uma petição Para o cartão chegar na sua casa O cartão pré-pago O cartão pré-pago Assim que você fazer isso aqui O que você vai fazer? Você vai pegar Aqui mesmo Vai ser uma página Uma página de login Do seu cartão Uma página de site Uma página de você acessar Todas as funções do cartão E por aqui você vai ver Como fazer a recarga Do seu cartão Você pode fazer por boleto mesmo O cartão pré-pago Ele funciona da seguinte maneira Ele não é um cartão de divisão Você não vai pegar E vai dividir as coisas Ah, vou comprar Isso em duas Três, quatro, cinco vezes Não Ele funciona como um cartão De crédito normal Então por isso Que eu estou te falando para você Você vai conseguir Assinar o seu IEX Comprar os seus jogos Porque ele vai funcionar Como um cartão de crédito normal Só que Ele é um cartão Pré-pago Você tem que Pegar o seu dinheiro E depositar nele Para poder usar ele Então é uma solução sim Para vocês Que não conseguem Fazer um cartão De crédito normal Tá ligado? Você não consegue fazer Um cartão de crédito normal Com esse cartão aqui Qualquer pessoa vai conseguir Qualquer pessoa Com maior de 18 anos Vai conseguir fazer o cartão Porque você não precisa De aprovar nada Você não precisa De comprovante De Contra-cheque Que fala Você não precisa De contra-cheque Comprovante de renda Essas paradas assim Você não precisa disso Você só vai fazer o cartão Você vai utilizar O dinheiro que você tem No cartão Tipo A IEX é 60 reais Você vai fazer o seguinte Você vai pegar 60 reais Vai depositar no seu boleto Vai lá na caixa Ou qualquer Operadora do cartão Eu não estou ligado Como é que funciona muito bem Mas aqui mesmo Vai te informar Você vai lá na caixa E deposita 60 reais no cartão O seu cartão de crédito Vai ficar com saldo De 60 reais Assim você vai cadastrar ele No seu Xbox E vai comprar o IEX Tranquilamente Então é sim Uma solução Super foda Uma solução super fácil Para você fazer isso E comprar várias outras coisas O cartão também Ele serve para comprar Em lojas físicas Lojas online Qualquer tipo de loja Desde que você tenha O saldo na sua conta Que é a recarga Que você faz Entenderam? Ele não tem Ele não é um cartão de crédito Que você compra qualquer coisa Vou dividir Como eu falei Ele não compra qualquer coisa Ele só compra com o saldo Que está nele É um cartão pré-pago Você deposita Você deposita 100 reais Pronto Você tem 100 reais Para você gastar lá E Quando você for comprar Você coloca lá Vai aparecer cartão Você coloca como se estivesse Utilizando o cartão de crédito Normal Mas é lógico que Só vai comprar em uma vez Você não tem como dividir E isso É uma solução muito foda Muito bacana mesmo Para quem não consegue Fazer o cartão Como eu já disse Assista esse vídeo dele aqui Que você vai entender mais Sobre o cartão Como funciona o cartão Que nesse vídeo Ele está respondendo Várias dúvidas De várias pessoas Que perguntaram Sobre o cartão pré-pago Internacional Como funciona Então ele vai te explicar Como funciona direitinho o cartão E faça aqui a sua petição Para receber o cartão em casa É só você pegar Fazer aqui Colocar todos os dados Como eu mostrei E pedir o cartão Fazer recarga no cartão E antes Ele demora mais ou menos De 10 a 15 Até 20 dias Para chegar na sua casa o cartão Mas antes desses dias Assim que você fazer O seu cadastro E colocar o dinheiro Na sua conta Com o boleto O seu cartão Já vai gerar um código Disponível Para você usar Em contas online Ou seja Assim que você fazer Esse aqui E já depositar o dinheiro Você já vai poder pegar Os códigos Que estão aqui E colocar no seu Xbox E assinar EAX Ou pegar os seus jogos Do 360 Não é necessário Esperar chegar O cartão físico Em casa Beleza galera Então essa foi a dica de hoje Mais dúvidas Deixe nos comentários E não deixe de assistir O vídeo desse cara Que eu vou deixar Na descrição Para você entender Mais sobre o assunto Beleza Então é isso aí galera Tamo junto Valeu é nóis Galera Uma coisa que eu tenho Também para acrescentar Para vocês Vocês que são menores De 18 anos E não conseguem Fazer o cartão Peça o seu irmão Peça o seu irmão Mais velho Para fazer Ou peça a sua mãe Ou seu pai Para fazer Esse cartão Para você Lembrando que esse cartão Você só vai utilizar Você só vai utilizar O dinheiro que está nele O dinheiro que está De saldo nele Então não tem risco De ah vou utilizar Vou estourar o limite Vou utilizar 500, 600, 1000 reais Não tem risco Não tem risco nenhum Você pode pedir Tranquilamente O seu irmão Ou sua mãe Ou seu pai Para fazer para você E você só vai utilizar O dinheiro que você Depositou nele O seu pai vai te dar Oh pai me dá 60 reais Para me ensinar EAX Ah beleza Ele vai te dar os 60 reais Você vai depositar No seu cartão E você vai usar somente Os 60 reais Você não tem risco De estourar o limite Não tem risco de nada Você não vai utilizar Mais nada A mais do que os 60 reais Que o seu pai te deu E você depositou No cartão Beleza Então é isso aí galera Explique para o seu pai Ou para o seu irmão Que for fazer o cartão Para você direitinho Que não tem risco Nenhum de estourar o limite Não tem risco de nada Como eu já disse Você vai somente Gastar o que está de saldo No seu cartão Beleza Então é isso aí galera Tamo junto Valeu é nóis E fui Tchau Tchau Tchau